E se você tem o cartão de crédito do Mercado Pago, fique muito atento nesse vídeo, pois você pode ter o seu cartão cancelado se ocorrer isso com você, tá bom? Então, antes de começar, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais, contas tradicionais e muito mais. Se isso é útil para você, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referente a contas e cartões de crédito. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo para você participar e interesse conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, venha conferir comigo mais um inscrito aqui do canal, que infelizmente teve a função crédito cancelada por conta desse problema, tá bom? Então, fique ligado aí para você não cometer esse mesmo erro. Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje irei compartilhar com vocês essa informação a respeito do cancelamento do cartão de crédito Mercado Pago por conta de um simples erro, tá galera? Então fique muito atento, porque é uma dicasinha básica, mas que com certeza vai te ajudar e muito a não perder a função crédito no seu cartão. E um inscrito aqui do nosso canal passou por isso e comentou em um dos nossos vídeos do Mercado Pago, né? Como vocês podem ver aí na tela, ele comentou o seguinte, tinha uma linha de crédito de 900 reais de limite, atrasei um mês e eles cancelaram a função crédito infelizmente. Mas aqui abaixo, nessa outra mensagem, a minha função de crédito acabou de ser cancelada, eu fiquei um mês em atraso. Então galera, como vocês podem ver aí, o Mercado Pago está sim cancelando o cartão de vários clientes por conta de atraso na fatura do cartão de crédito, é isso mesmo. Agora se você atrasar um mês apenas, você pode ter sim as suas linhas de crédito do Mercado Pago canceladas, tanto o cartão de crédito quanto também o Mercado Crédito, tá? Então fique muito atento aí, se a fatura fechou e você não conseguiu pagar por algum imprevisto, dinheiro não corre na conta, ou quando o mês fechou e você não conseguiu todo o dinheiro da fatura, tente aí outro método para estar fazendo esse procedimento de pagamento, tá galera? Tente parcelar a fatura ou até mesmo pegar esse valor emprestado com alguém, tá? Mas não deixe atrasar durante 30 dias, porque você pode ser surpreendido com essa negativa aí do Mercado Pago a respeito do cancelamento do cartão e também do Mercado Crédito. E se essa informação foi útil para você, se você gostou, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E se você teve seu cartão de crédito cancelado por conta de atraso, comenta aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho